Bom, nesse vídeo eu vou explicar aqui pra você quais são as minhas quatro principais fontes de renda e por que eu vou fazer isso? Pra te inspirar, pra te mostrar na prática, a gente conversa muito aqui sobre a questão mental relacionada ao dinheiro, mas eu sempre deixo muito claro isso, é muito importante você ter algo prático ali, você fazer algo pra isso. Então eu vou te mostrar o que eu faço. Dessas quatro, a quarta que eu vou falar aqui é uma que a maioria das pessoas querem, mas é a que me dá menos resultado. E eu vou te explicar o porquê que essa aqui é teoricamente a pior, teoricamente, a quarta que eu vou mencionar aqui, ok? Bom, pra ser bem direto ao ponto, minha primeira fonte de renda são os anúncios do canal do YouTube, deste canal do YouTube. Então, quando você entra aqui em um vídeo, você assiste esse vídeo, provavelmente antes aparecia uma propaganda, né? E eu recebo um valor por essa propaganda. Eu produzo conteúdo, a propaganda aparece no meu vídeo, eu recebo um valor por isso. E o YouTube também recebe uma parte desse valor. Pra ser bem transparente aqui, eu até posso mostrar aqui pra você, olha, o quanto que isso é. Até hoje, tá? A gente teve aqui no mês de maio, a gente fez umas mudanças aqui drásticas aqui na questão do conteúdo e tivemos resultados excelentes. Então, isso aqui foi, são os ganhos dos últimos meses somente com anúncios. Somente com anúncios. Já, deixo claro, não é a principal fonte de renda aqui, né? Aqui é uma empresa, tem vários funcionários, né? Então, são cinco, se não me engano, são cinco. Hoje em dia, atualmente, no momento que eu gravo aqui esse vídeo. Então, não seria um valor que daria pra fazer tudo isso acontecer, mas é um valor relevante aí, né? Então, essa é uma das fontes de renda. Por que que essa fonte de renda eu acho ela muito interessante? Olha só. Tá vendo aqui do lado aqui, olha? Conteúdo que mais gera receita, tá vendo? Aqui tá mostrando alguns vídeos específicos que geraram um valor considerável nos últimos 28 dias. Então, olha só esse primeiro vídeo, R$1.571, ou seja, nos últimos 28 dias, esse vídeo rendeu R$1.571, só que ele já foi gravado tem uns três ou quatro meses. Percebe? Então, olha só a renda passiva aqui, né? Esse outro vídeo aqui é um vídeo que ele é de janeiro de 2021, ou seja, ele vai completar daqui a pouco dois anos. E só nos últimos 30 dias, ou 28 dias, ele gerou R$1.091, somente com anúncios, tá? Então, é uma fonte de renda que eu acho estrondosa, né? Especialmente no sentido de gerar essa renda passiva. E aí você vê aqui pra baixo, R$880, R$742, tudo isso aqui com apenas um vídeo e apenas nos últimos 28 dias, ok? Então, essa é uma das minhas fontes de renda. Segunda fonte de renda, a venda de infoprodutos, tá? O que é um infoproduto? É um produto de informação, né? E é um produto que ele é um produto digital. Qual que é a vantagem desse tipo de produto? Escala. Escala. Qual que é o principal produto digital que a gente vende hoje? É a reprogramação de Strava e sua prosperidade. Então, lembra, eu estou contando aqui as minhas fontes, mas é pra te dar alguma ideia. Não é simplesmente por curiosidade, isso aqui não é canal de fofoca, preciso saber da minha vida. Não, é pra você ter, pra te dar ideias aí. Então, eu gero receita aqui através dos anúncios, mas o que mais gera receita na empresa é a venda de infoprodutos. Ou seja, tem um assunto que eu domino, eu gero conteúdo sobre esse assunto, eu recebo somente por gerar esse conteúdo, eu já estou recebendo através de anúncio, mas eu exploro ainda mais, vamos dizer assim, esse conhecimento vendendo algo. E esse álbum, um infoproduto, que tem o poder de escala, que o vídeo está trabalhando o tempo inteiro, mesmo quando eu estou dormindo. Então, enquanto eu estou dormindo, está acontecendo venda e tudo mais. Então, a ideia de você ter um produto digital é uma excelente ideia, porque isso, você está ganhando dinheiro sem estar trabalhando ali no momento. Então, é uma segunda fonte de renda, faz total sentido pra mim, avalie se faz sentido pra você. A terceira fonte de renda são mentorias, aí tem uma outra pegada, a mentoria, ela tem a ver, ou seja, eu gero esse conteúdo aqui, e as mentorias hoje que eu dou são especificamente pra empresários que usam o YouTube. Essa é a mentoria que a gente faz hoje. A mentoria, ela já não é uma coisa que é igual ao infoproduto. Ela não é uma coisa que vende, pô, a pessoa clicou aqui e compra, não. Ela é uma prestação de serviço, vamos dizer assim, mas tem uma escala muito grande também. Por que que faz sentido essa questão da mentoria? Porque o valor já é um valor bem mais alto. Hoje eu tenho uma mentoria que é individual, ela custa 30 mil reais, e eu tenho uma mentoria em grupo que custa 6 mil reais. Então aí já fica, lembra, qual que é a ideia? Não é te contar aqui só do meu negócio, é pra você ver se ficar uma ficha aí pra você. Quando você vai fazer uma coisa que tem uma proximidade, que tem um contato direto, o valor sempre é mais alto. E é exatamente isso que a gente faz. Então, a gente vende a reprogramação do Strava e Sua Prosperidade. 197 reais. Comprou, acabou, a pessoa vai conseguir ter acesso a mim, tirar dúvida comigo? Não. Por quê? Porque o valor não permite isso. É um valor muito pequeno. É um valor maior? É uma entrega diferente? Já tem um contato mais próximo? A pessoa tem isso? Mas aí já é financeiramente falando, é interessante. Então, são dois jogos aqui que são bem interessantes. Mais proximidade, isso exige um pouco mais de mim, mas financeiramente compensa. É um valor bem maior. Menos proximidade, já não me dá, eu não tenho que estar ali, um valor pequeno, mas compensa pela escala. Ou seja, muitas e muitas pessoas podem estar comprando. Então, essa é a minha terceira fonte de renda. E a última, como eu disse aqui no início, é uma das que talvez mais faz sentido para as pessoas, que tem uma ideia também de renda passiva, mas eu quero te dar uma ideia com relação a isso. A minha quarta fonte de renda são, vamos dizer assim, os dividendos que eu recebo aí. Acho que dividendo é mais relacionado à bolsa, eu não invisto na bolsa. Mas o dinheiro trabalhando para mim, o dinheiro trabalhando para mim, eu recebo um juro ali, que está em torno de 1% ao mês. Então, um exemplo, vamos supor que eu tenho aí 200 mil reais que esteja investido aí. Isso aí vai me dar 2 mil reais. Se eu fazer nada, só de estar investido, 2 mil reais. Maravilha, maravilha. É uma boa fonte de renda? Claro, 2 mil reais, sem fazer nada, maravilha. Só que aí eu quero te trazer um conceito aqui que é o seguinte. Essa ideia de, por exemplo, eu vou colocar o dinheiro aqui no Tesouro Direto. A ideia do investimento, eu tenho uma visão de investimento diferente por parte das pessoas. E aí, eu acredito que muito do resultado que eu tenho hoje vem por causa disso, dessa forma diferente. Muitas pessoas têm uma ideia do investimento, assim, olha, eu vou ter um dinheiro, eu vou colocar para investir, para gerar esse 1% ao mês, eu vou em revisto isso, revisto, 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 e aí, daqui a sei lá quantos anos, eu vou estar rico. Ok. A minha visão é a seguinte, ok isso, não tem nada de errado, mas, para mim, o investimento que mais faz sentido, que mais me gera retorno é em conhecimento. Por exemplo, como eu disse, a gente tem algumas mentorias aqui relacionadas ao YouTube, por exemplo. Algum, há 2 meses atrás, eu investi 15 mil reais para participar de um grupo para aprender a vender esse tipo de mentoria. 15 mil reais. Eu poderia ter pago esses 15 mil à vista, mas, mesmo pagando o juro, para mim foi interessante, não, eu vou diluir esse valor aí, para que, à medida que o que eu for fazendo, já vai pagando esse valor. Então, foi dividido lá em 12 vezes de 1.500 reais. Então, deu 18 mil, tá? Então, 1.500 reais por mês. Ok. No primeiro mês, a gente fez 6 mil reais, relacionado com esse conhecimento. No segundo, foi 18. Depois, vai ser 30, 50. Com toda a certeza, em muito pouco tempo, a gente vai estar fazendo mais de 100 mil reais por mês só com isso. Ou seja, uma coisa que eu investi 15, que, na verdade, eu nem investi os 15 direto, que eu investi 1.500 por mês e que, logo no primeiro mês, me gerou 6, ou seja, 4 vezes mais. Para quem quer ganhar dinheiro de verdade, eu acredito que esse é o melhor investimento que você possa fazer, em conhecimento. De novo, por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia do investir na bolsa, investir nisso, naquilo, ok, não é que é ruim. Mas, pelo menos na minha visão, isso é mais para quem já está financeiramente melhor. Se eu estivesse financeiramente no início, o meu foco seria, eu vou investir em algo que me gere mais dinheiro, assim. Não 1% ao mês, que me gere mais dinheiro mesmo. Para eu aprender uma coisa que eu possa fazer mais dinheiro. Faz sentido? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, uma das quatro fontes, especialmente para te dar ideias de coisas que você também pode fazer. E, aqui abaixo, eu vou deixar um treinamento, um dos infoprodutos que a gente tem, que é o treinamento YouTube para indiciantes. É a principal habilidade, fora a questão mental, a habilidade prática de como fazer dinheiro na prática que a gente tem aqui, é ensinar realmente sobre como funciona o YouTube, como qualquer pessoa pode criar um canal e monetizar com isso. Conheça aqui esse treinamento, caso faça sentido para você, adquira esse treinamento. Fez sentido essa conversa? Deixe um comentário aqui, gosto muito de saber o que é que você me usa. E, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações. É isso, forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. E, se inscreva no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E, se inscreva no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E, se inscreva no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E, se inscreva no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.